Olha só pessoal, se o seu cabelo tá caindo, se você já passou dos 30 e ele afinou e não cresce de jeito nenhum, hoje vou te passar uma vitamina pessoal, é muito mais saudável. E pra começar pessoal, o primeiro ingrediente que nós vamos utilizar nessa vitamina é o brócolis. O brócolis ele tem um enxofre e o enxofre é uma parte importante para a estrutura do cabelo. Além de ter vitamina A, vitamina C, vitamina K e vai fazer com que seu cabelo cresça brilhante e saudável. Aqui eu estou utilizando 50 gramas que é equivalente a dois pedaços de brócolis. O nosso próximo ingrediente é a cenoura, gente. Você vai cortar a cenoura do tamanho de um dedo indicador seu, dá mais ou menos 50 gramas. A cenoura ela é a rainha dos retinóicos. A cenoura ela é a rainha da vitamina A. E a vitamina A, ela é importante para garantir a manutenção das células do corpo todo, inclusive do bupo capilar. Pessoal, a cenoura e o brócolis que eu coloquei já estão cozidos, tá? Você dá uma leve cozida neles antes de utilizar na nossa receita. O nosso próximo ingrediente é uma colher de sopa de aveia. O que acontece é que a biotina presente na aveia melhora a capacidade da formação do colágeno, inclusive melhora a absorção de vitaminas do complexo B. Gente, o nosso próximo ingrediente é a linhaça. Eu estou usando a linhaça dourada, mas você pode usar a marrom também se você tiver em casa. Nós vamos utilizar aqui uma colher de linhaça. Isso aqui, pessoal, é uma fonte de gordura excelente. Uma fonte de ômega 3 maravilhosa. Coloque uma colher de sopa de linhaça na vitamina. O nosso próximo ingrediente é muito gostoso e muito conhecido nas regiões do nosso país. É o açaí. Me conte aí nos comentários. Você gosta de açaí? Pois é, nós vamos usar ele. Nós vamos usar duas colheres de sopa de açaí. O açaí, ele é rico em ferro. Anota aí, gente. É o ingrediente mais importante para prevenir a queda de cabelo. Além de ser gostoso e de te dar energia e ter uma grande fonte de minerais, ele tem ferro, gente. E o ferro impede a queda do cabelo. E aqui nós vamos colocar duas colheres de sopa de açaí. E para finalizar a nossa vitamina, eu vou colocar aqui, gente, 150 ml de laranja. E a laranja é o que? Riquíssima em vitamina C. Super importante no estímulo do colágeno. Agora, bata tudo no liquidificador por mais ou menos uns 3 minutos. E a sua vitamina, ela vai ficar nessa consistência, pessoal. Bem batida, parecendo um creme. Ela fica deliciosa. E a forma de tomar é o seguinte. Você vai tomar ela 3 vezes por semana. Um dia sim, um dia não. Fazendo dessa forma, você vai ter ótimos resultados. Eu espero sinceramente que você tenha gostado da dica de hoje. Faça porque é sucesso, com certeza. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.